Meu amigo, não esqueça do like, compartilhamento e assinatura do canal. Quando você assinar o canal, habilite o sino. Cada vez que você habilita o sino, você receberá novos vídeos do canal. Este vídeo eu quero falar exclusivamente ou especialmente da fórmula de que fumaça me dá os likes dela. Deste jeito, eu vou pegar a lava e eu vou botar aqui na árvore, porque nas plantas tem as teias de aranha. E aqui, nesses lugares, a aranha vai ver e vem catar. Duas lavas, uma lava em cada árvore. Uma lava em cada árvore. Ela se anda ali, a aranha aparece. Fumaça, se ela vier para aqui, ela vai caçar a aranha. Vamos torcer que isso funcione. Vai para lá, filho. O papai botou a lava lá, vai ver. Vai lá ver. Então, meu amigo, o que eu queria falar especialmente a respeito dela, é para que vocês dêem um pouco mais de atenção aos pássaros de vocês, para que vocês sintam que eles tenham conforto e tenham habilidade de reflexo de voo. Porque é muito importante seus pássaros voando dentro de casa, você treinando eles nesse tipo de observação, para que os seus pássaros sintam fortalecidos em sistemas ósseos, na carga muscular, na caixa toráxia. Porque ele vai se alimentar bastante, ele está gordo, está forte. Mas se ele estiver gordo, ele deixa de ser gordo, porque ele começando a voar, ele está praticando exercício. Dentro da gaiola, ele não voa, cara. Você sabe que ele pula de um puleiro para o outro. As gaiolas, de acordo com o porte do tamanho da ave. Mas, mesmo que seja um voador, é quando ele tem um voozinho. Mas o voo é muito pequeno para dizer, o pássaro faz a prática do exercício e ele está emagrecendo. E isso é engano de ilusão, de visão ótica nossa. Porque se você olhar pelo lado psicológico do animal, você não está colaborando com nada de nossos pássaros. Porque a maior colaboração que se faz é nesse exemplo que o Raio cita. Abra as portas das suas gaiolas. Solte os seus animais. E deixe eles à vontade dentro de casa, meu amigo. Então, se você fizer esse tipo de procedimento, você vai ter um grande resultado. Porque os pássaros, eles se alimentam de tanta coisa na natureza que você que mora na cidade, na capital, não tem conhecimento. Você não sabe o que é bredo. Bredo de sabiá e bredo de porco. É um mato parecido, muito parecido com o couve ninja. Não dá aquelas cabeças? O couve ninja não dá aquelas cabecinhas separadas? Então, o bredo tem essa semelhança. Só que o bredo dá um cacho da cor beterraba. O bredo da sabiá é uma árvore bonita, uma folhura grossa, robusta, parece com um pé de couve grande. E o que é que acontece? Nasce um pendão roxo beterraba com uma semente do tamanho de uma jabuticaba pequena. Suponhamos que seja desse tamanho, mais ou menos. Aqui não tem uma fruta, aqui tem uma semelhança do tamanho. Mas ela é muito saborosa em relação com os pássaros. Para a gente ela é um pouco amarga. E esse bredo, os pássaros adoram. Ele é cheio de proteínas, vitaminas e saem minerais. E a maior influência dele se desenvolver nas naturezas, O que é que acontece? Quando você queima um roçado, uma área de mato, agresse, pasto, qualquer uma área que queima e tenha muita cinza, ou carvão, em cima do solo, que a chuva bate e molha, e aquela cinza penetra realmente sobre o solo, a cinza tem um trabalho a fazer. Ela vai fazer a correção da acidez do solo. Ela vai agir como se fosse um calcário. Ela vai refogar o solo depois de oito a dez dias que choveu. E você olhar num lugar que foi queimado bastante mato sobre esse solo, esse solo vai se sentir folgado, fofo e bem forpudo para poder respirar. Porque ali por baixo vai passar as minhocas que vai fazer as trilhas, as cobras, outros tipos de insetos que faz com que o solo respire. E nesta proteína que se encontra no solo, o bredo se desenvolve com uma facilidade porque ele é diversificado, distribuído na natureza através das sabiás, que é quem mais consome. Dos acenhaços, que é o sairá azul de coqueiros, e as tararangas, aquele outro, o tiesangue. Tem outros pássaros, estralador e outras espécies de pássaros, bentivir, todos eles consomem e faz a disseminação várias regiões, principalmente naquela área que foi realmente gerada os bredos para a região mais próxima. Porque o pássaro come de tal maneira que ele se abastece. O tucano, o tucano sassari, é o sassarico, é maçarico, ele tem um nome assim, sassarico, é aquele tucano verde que o povo chama tucano sapo. Então, essas espécies espécies de animais faz o consumo dessa flor do bredo, a fruta. E o bredo é aquele tipo de alimentação que os pássaros exploram na natureza. Qualquer tipo de semente, outras que vocês não conhecem, semente da taboca taquari, semente do... Como é que chama, meu Deus? Me veio na mente esqueci o nome. Uruba, a semente da uruba, é uma semente preta, vermelhinha. Ela é do tamanho daquela semente preta que você está vendo ali, na tela da televisão. Daqueles caroços pretinhos lá, é a uruba, tem aquela semente. Os pássaros adoram, que ela fica pretinha, assim, ela está madura. A semente do taquari é daquele tipo, daquele tamanho, e fica, é uma taboquinha fina, que o povo usava para poder fazer a divisória de espaços de tala e a madeira das gaiolas. Tem outra semente que dá na natureza, uma tiririca de mata. Tem uma semente boa, eu pegava ela para curió. Mas é uma beleza, os pássaros adoram essas sementes na natureza. Mas você aqui da cidade não conhece, não sabe, nunca viu, viu? Tem nada a ver, cara. Meu irmão, não esqueça do like, compartilhamento das vídeos e assinatura do canal. Faça isso, mas faça com prazer, meu irmão, porque o prazer enorme que eu tenho de estar te orientando com esses tipos de dicas que qualquer espécie de pássaro é consumista desses tipos de semente. Procure, se você tem uma região de mata, você mora aqui na cidade de São Paulo. Ah, mas eu não acho essa... Ah, acho assim. Isso é bobagem, cara. Se você sair para as áreas de capão, de bocas de mata, você vai encontrar de variedade de sementes ou espécies rasteiras ou aquelas que são sementes geradas, como a semente da erva de passarinho. Poxa, cara, você sabe quanto aquilo é rico para os pássaros? A erva de passarinho ele acostuma comer ela nas engazeiras e sair distribuindo. Todos os pássaros consomem. É uma frutinha amarela quando está madura. E quando ela está verde ela parece realmente uma bananeira que é esse tipo aqui. Eu vou te trazer a câmera para que você sinta. É a mesma coisa da erva de passarinho. Essa semente de bananeira aqui. Isso é chamado como bananinha. Então a erva de passarinho ela tem esse tipo de formato dessa mesma fórmula e gera uma semente desse tamanho aqui que essa semente quando madura o que é que vai acontecer? Os pássaros consomem em alta escala meu irmão. E aí eles distribuem eles sentem lajeiro pedras ou em outra árvore e quando eles defecam essa semente é leitosa. Ela solta um leite de água de flor vermelha e um amarelo bem rosado. Então ela se atudera daquela árvore e se transforma em uma trepadeira. E aí é aquele enorme de 8 a 10 metros de comprimento ou de aquelas seipas gigantes que chega a pesar quase 100 quilos ou 150 quilos em uma torceira dela quando se desenvolve em uma árvore grande de porte que ela fica dois a três anos. além dela gerar toda aquela cimeteira ela força com que os galhos das árvores se lasca se dilacera de lá de cima do alto e caia sobre qualquer coisa que esteja embaixo um pé de cacau ou um pé de manga então isso vai sofrer. Manga é muito chegado a erva de passarinho. É uma espécie de parasita que é levada através dos pássaros e ela se desenvolve quando o pássaro defeca sobre os troncos das árvores e aí ela virou como fruteira aquilo é uma fruteira rica e cheia de alimentação e proteínas para os pássaros pode dar para qualquer espécie de pássaro que você tem para ele comer se você tem acesso você lá do Pernambuco do Rio Grande do Norte do Maranhão que sabe o que é que eu estou falando que conhece que tipo de trepadeira é a erva de passarinho colheu ela madura pode pegar e levar para os seus pássaros e dar para eles comer à vontade sem medo e dar para os seus pássaros Vamos lá.